O evento de lançamento da sétima edição da EFAISLO, Exposição Feira Comercial Industrial e Agropecuária de São Lourenço do Oeste, foi nesta noite de terça-feira, no auditório do Puente Hotel. Com todos os estandes já comercializados, a feira será realizada de 1º a 4 de fevereiro de 2024, no Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, com o slogan Viva Esta Experiência. O prefeito da cidade, Lourenciana, comemora o momento de demonstrar as potencialidades do município através da EFAISLO. Eu, como gestor público hoje, sinto muito honrado de estar à frente desse grande projeto, juntamente com a CISLO e com a CDL, para divulgar as melhores coisas, ou seja, aquilo que o nosso comércio, que a nossa indústria aqui de São Lourenço do Oeste produz. Então, é muito gratificante, estou muito contente, realmente. A sétima edição da EFAISLO é realizada através da CISLO, mas com o poder público. E para o poder público, como a Câmara de Vereadores, por exemplo, o evento é muito esperado. Afinal de contas, um giro bastante importante na economia do município. Enquanto legislativo, a gente acredita muito na feira e o potencial que ela traz, não só para São Lourenço do Oeste, mas também para a nossa região, em desenvolvimento econômico. São Lourenço do Oeste é um município, dentre os municípios do seu porte, diferenciado, a nível Brasil, pela quantidade de indústrias, comércio e também emprestadores de serviços. Então, é uma alegria estar participando do lançamento da EFAISLO. A gente deseja muito sucesso e que possa movimentar economicamente toda a nossa região, mês de fevereiro do ano de 2024. O evento contou com a participação de expositores, parceiros e todos os membros da Comissão Central Organizadora da EFAISLO, função que, novamente, será da CISLO, Associação Empresarial de São Lourenço. Presidente da CCO e também da associação, conta que recebe a função com tranquilidade. Esse trabalho já começou no término da EFAISLO passada, na qual a gente já organizou a próxima comissão organizadora, já pensando num novo formato, nos novos shows, em tudo que podia agregar, então, para ser uma grande feira, mas uma bela feira aqui para São Lourenço do Oeste e região. Então, realmente, esse trabalho começou há muito tempo e hoje, na conclusão, digamos assim, numa parte desse trabalho com essa, agora, organização, né, de colocar aí essa pauta dos shows e de tudo que vai acontecer durante a EFAISLO nessa noite. A grade de shows foi anunciada. Estarão no evento Fred, Fabrício, Rio Negro e Solimões, Matheus e Cauã e nenhum de nós. Uma grande feira pensada para toda a nossa população, não só de São Lourenço, mas de toda a região. E dentro de muito em breve, nós vamos estar lançando aqui toda a programação não só de shows, mas tudo aquilo que a população vai poder prestigiar durante os quatro dias de EFAISLO.